Olá, estamos começando mais uma live do Setor Visitante, hoje terça-feira, 9 de abril, daqui a pouco eu vou para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que nessa madrugada parte o meu voo para Quito com um pit stop no Panamá, ou seja, eu vou sair da América do Sul para depois voltar, mas está tudo bem, é o que temos, foi a opção mais barata, e da última vez eu comprei indo por Lima, e assim, uma hora, duas horas a menos, é uma logística complicada quando o Botafogo vai jogar lá, como qualquer time brasileiro vai jogar lá, porque infelizmente não tem o voo direto para Quito, o voo para Barranquilla também é um voo que não é tão fácil, mas acho que é menos complicado do que esse de Quito, e para Lima é moleza, apesar das boas horas dentro do avião, pelo menos é direto, e a gente consegue chegar lá sem muito cansaço, essa de Quito vai ser pesada, a noite inteira com quase 1,90m sentado naquelas cadeiras apertadas, espero que não tenha ninguém muito grande do meu lado, porque senão fica aquela batalha de cotovelos, meu Deus do céu, ninguém merece passar isso na madrugada, mas estarei lá, muitos botafoguenses também estarão presentes, tem uma galera dos Estados Unidos, ontem eu recebi uma mensagem do Igor, lá da Flórida, e aí ele falou, pô, não estou conseguindo comprar o ingresso, estou com uma turma aqui, estou com uma turma de 8 amigos saindo da Flórida para o jogo, olha só rapaz, acho que eles já chegaram lá, que ele falou ontem, que ia sair hoje, então esses jogos lá em cima, vai uma galera dos Estados Unidos, quando o Botafogo jogou lá no Peru contra o César Valerro, o Ricardo lá de Houston, foi no jogo também, outras pessoas, em outros jogos também foram, eu lembro que em Quito tinha os botafoguenses de Cancun, então para eles fica mais fácil, não demora tanto, o Rio de Janeiro é mais longe, mais caro, eles conseguem com maior facilidade pegar uma passagem para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, então vai ser muito legal encontrar os botafoguenses dos Estados Unidos, acompanhando um jogo da Libertadores da América no estádio da LDU, que eu já conheço, fui no ano passado, o Botafogo empatou 0x0, foi um jogo que a gente poderia até ter vencido, apesar da LDU ter tido mais oportunidades de gol, o Botafogo teve uma clara no primeiro tempo com o Janderson, e no final, quando o jogo já estava terminando, o Lucas Fernandes saiu na cara do goleiro, poderia ter finalizado melhor, se a gente saísse com um azarinho ali, isso teria sido perfeito, mas, não, 0x0, um empate na altitude, até que não é ruim, a gente estava comentando ontem na live do setor visitante com o Lele e a participação também do Tarsilo, se o Botafogo volta de lá com um ponto, não é o fim do mundo, agora, se perder, aí complica muito, muito mesmo, o Botafogo teria que praticamente vencer todos os jogos até o final, quatro partidas, quatro vitórias, aí com 12, acho impossível não classificar, a gente passou, no ano passado, pela Libertadores do ano passado, aqui eu coloquei na tela as imagens do Sofascore, e a gente foi vendo que dos oito grupos, em seis você conseguia se classificar com dez, e em dois, só com onze, com dez não passava, então, assim, doze você certamente se classifica, agora, te obriga depois a ganhar do universitário lá, e te obriga a ganhar também do Júnior Barranquilla na Colômbia. Daqui a pouco tem jogo dos caras, é, rapaziada, estava até pensando em fazer a live lá do aeroporto, só que eu tenho que chegar por volta das onze horas, até um pouquinho mais cedo, vou sair daqui umas dez, dez e quinze, porque o meu embarque é meia-noite e meia, só que é voo internacional, aí tem todos aqueles trames e tudo mais, eu já fico lá no aeroporto, melhor também, e Galeão, quanto mais cedo você chegar, melhor, né, vai ficando mais tarde, vai ficando mais perigoso ali o caminho, mas vou estar acompanhando, até por isso pretendo sair um pouquinho mais cedo, o jogo do Júnior Barranquilla contra o universitário, acho melhor a gente torcer para o Júnior, né. Eu penso assim, qual que é o adversário que o Botafogo tem a maior possibilidade de ganhar fora de casa, o Júnior ou o universitário? Acho que o universitário, apesar de dois estádios que vão estar lotados, ambientes super hostil, mas eu acho que o Botafogo tem a maior condição de vencer o universitário fora de casa. Então, para mim, acho que ou é empate ou uma vitória do Júnior, assim como eu achava melhor o universitário ganhar da LDU, porque a gente tem a maior possibilidade de ganhar do universitário fora do que da LDU, e vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje, vamos ver como é que o Júnior vai se apresentar, vamos ver como é que o universitário vai se apresentar fora de casa. Está só começando, e uma Libertadores bem esquisita, hein. Estou aqui com a TV ligada no Paramount+, passando o jogo do Grêmio contra o Atipato, e o Grêmio está perdendo de 2 a 0 na arena. Olha aí, lance perigoso para o Grêmio, para fora. Não vou narrar esse jogo, não vou fazer o react, o jogo está só aqui do lado, vou falar sobre o Botafogo, mas é uma Libertadores bem esquisita, e falando em esquisita, o Day Strongest está vencendo o Estudiantes de La Plata, em La Plata, 1 a 0, com um jogador a menos, teve um jogador expulso aos 8 minutos, e conseguiu, mesmo assim, abrir o placar, estão ganhando lá 1 a 0, não sei se vai conseguir sustentar, mas esse resultado para o Grêmio é ruim, né. Deixa eu até colocar aqui o Sofascore. Antes de colocar o Sofascore, deixa eu só pedir encarecidamente para vocês que acompanham e gostam muito do setor visitante, deixem um like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade, entregar para mais pessoas, inscrevam-se no canal também, e já passamos dos 58.500, estamos agora com 58.547, ou seja, faltam 53. Porra, não é possível que não tenha 53 caras aí, que não estão, confere aí, meu irmão. Se você está ou não está inscrito, para a gente chegar aos 58.600, ative as notificações para saber quando o setor visitante vai entrar na sua casa, e tem o plano de membros, tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica e escolhe o plano que cabe no seu bolso, beleza? Deixa eu colocar aqui o Sofascore. Está rolando aqui Copa Libertadores, vamos ver aqui os jogos. Espera aí, melhor ver aqui assim. Vamos lá. Fluminense, às 9 horas, contra o Colo-Colo, jogo no Maracanã. Olha só isso aqui, gente. Olha aqui, quem que... Imagina o cara que botou no bolão da Libertadores. Os resultados do Grupo C hoje. Pô, não tem ninguém acertando, cara. 2x0 e o atipato no Grêmio. O Grêmio pode reverter? Pode. O Grêmio tem um bom time. O Estudiantes pode virar? Pode também, até porque está jogando com um jogador a mais. Ainda tem muito tempo aí. Ainda tem 35 minutos de jogo. Tempo suficiente para o Estudiantes. Deixa eu ver aqui a escalação do Estudiantes. Formações. Vamos lá. Estudiantes com Matias Mancilha, Eros Mancuso, Federico Fernandes, Aide Romero, Gaston Benedetti, Santiago Ascacibar, Enzo Pérez. Caralho, o Enzo Pérez é o Enzo Pérez? Espera aí. O Enzo Pérez é o Enzo Pérez? Só aqui, entrar aqui. É ele mesmo, com 38 anos. Que loucura, cara. Saiu do River Plate. O Enzo Pérez passou por uma situação assim, meio insólita na Libertadores, quando ele teve que agarrar. Não foi o Enzo Pérez que agarrou? Aí você tem aqui, Thiago Palácio, José Sousa, Edwin Centré e Raver Corrêa. Cara, eu acho que eu só conheço esse José Sousa, ou não conheço, nem esse José Sousa eu conheço. É, conheço sim. Esse maluco jogou no Bayern de Munique? Deixa eu ver aqui. Mostre mais. Vamos lá. Jogou. Aí, tá vendo? Ele era dois estudiantes, aí foi pro Bayern de Munique, aí voltou pro Estudiantes, aí passou por vários times, Nápoles, Metalista, Atlético de Madrid, Bexíquitas, Milan, Travizunspot, Fenerbahçe, e desde 2022 está no Estudiantes da La Plata com 38 anos. Vai fazer 39 nesse ano. Olha só, rapaziada, que loucura, hein? Tá o José Sousa. Bom, vamos voltar ali. Opa. Vamos voltar aqui. Aí a gente tem, no nosso grupo, o Junho Barranquilla pegando o universitário, e no mesmo horário do jogo do Fluminense, a gente tem o Libertar contra o Deportivo Tátil. O que que tá rolando na Sul-Americana? Hoje tem Boca e Trinidense, Atlético e... Raio Zuliano. Porra, meu irmão, é foda. Raio Zuliano aí. Os caras tão com uma criatividade bizarra. argentinos juniors e raça. E aí? Esse time aqui, o Corinthians empatou, tá metendo 3x0 no argentinos juniors. Que loucura, hein? Fora de casa. Argentinos que no ano passado chegou nas oitavas de final da Libertadores. Enfim, uma Libertadores maluca. Espero que continue sendo maluca amanhã, amanhã não, na quinta-feira, e um clube brasileiro vença a LDU lá na altitude. vamos passar pela pela galera que tá no chat. Vamos ver quem foi o... Luhai Santos, medalhista de ouro. Parabéns. Ricardo Barreto, presta atenção no serviço, como diria Dandan. Ricardo Barreto foi o medalhista de prata e o terceiro foi ele, o Thiago Mota. Ei! Não mexam com o Thiago Mota. Thiago Mota tava quietinho ali, quinto, quarto, aí pegava um segundo, um terceiro e tal, de repente veio a máquina Ricardo Barreto e o Thiago, né, se sentindo ameaçado. Agora tá sempre chegando junto nessa live pra não perder o pódio. Temos aqui, ó, o Thiago chegou em terceiro e tirou o pódio da Marcela Vicari. Quase. Ficou na quarta colocação. Temos aqui o Paulo Torres. Fala, Gabiru! Fala, eu vou repassar o recado. Vi sua reportagem lá, muito legal, parabéns. Quem não acompanhou hoje, o Gabiru fez uma participação na reportagem da Globo sobre Vinis. E ele tava falando que odeia Spotify, que odeia playlist, na verdade. E que ele só ouve música no vinil que ele tem ou então CD. E é verdade. Eu já fui algumas vezes na casa do Gabiru, já participei de alguns churrascos e só rola vinil na casa dele. Então você chega ali animado, pô, fiz aqui uma seleção de músicas no Spotify, minha playlist tá foda. Não vai tocar. Não vai tocar. Vamos lá. Vamos passar mais aqui pra galera. O Alan Gonzaga. Olá! Messias Alagoas. Um grande abraço aí pro Alan Gonzaga. o Arsenio perguntando é live ou vídeo estreia? É live, pô. Tô ao vivo aqui, ó. Ao vivo bebendo uma aguinha com essa minha camisa do Botafogo que eu vou mandar um recado aqui pra vocês. Não comprem porque ela não resiste nem sendo lavada à mão. Bizarro. Os caras tiveram uma ideia maneira, mas não conseguiram executar, infelizmente. Vamos lá, vamos ver aqui. O Rodolfo pode o de Salvador, será? Talvez. O Química em desespero... Por que será que esses desfalques só foram noticiados hoje? Porque o time viajou hoje. E aí os repórteres que cobrem o Botafogo conseguiram essa informação dos desfalques. Por que seria? Algum outro motivo? Alguma teoria da conspiração pra você compartilhar conosco? Não, é isso. O Botafogo, como a gente já sabe, é um clube muito fechado os jornalistas não acompanham os treinamentos, o departamento médico tem o costume de não dizer e não atualizar essas lesões, então a gente sempre é pego de surpresa. E hoje a gente foi pego de surpresa com esses cinco desfalques e a gente nem sabe se de repente tem mais, porque o Botafogo não divulgou a lista de relacionados até o momento, mas os jornalistas apuraram que o Botafogo vai pra Quito sem Rafael que hoje participou podcast gravado, né? Mas que hoje foi publicado o podcast dele Caralho, Diego Costa perdeu um gol inacreditável agora. Rafael que hoje teve o podcast publicado na Botafogo TV Damien Soares e aí essa do Damien Soares é bizarra, porque ele foi expulso com cartão vermelho direto e a Comebol quando alguém é expulso com cartão vermelho direto ela dá dois jogos de suspensão. Cara, mas isso tem que ser revisto porque o lance do Damien não é pra dois jogos de suspensão, cara. Os caras não sabem fazer a geografia. Tipo assim, se é uma entrada criminosa e o cara toma um vermelho direto, beleza, dois jogos, três, quatro, cinco jogos de suspensão, mas às vezes o cara ele é expulso direto porque fez uma falta que o cara tava indo em direção ao gol, enfim, como aconteceu com ele e se de repente fosse um outro juiz, cara, capaz de nem dar aquela falta, achar que o jogador do Bragantino deu o tranco primeiro, então, achei bizarro o Damien Soares tomar esses dois jogos, né? Isso é uma prática da Comembol, isso daí. Além do Rafael e do Damien, do Marçal, que já é habituê ali do departamento médico, o doutor Marçal, Eduardo e Savarino. O Eduardo com uma lesão no tornozelo e com o Savarino ninguém descobriu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, só continuar aqui passando pelo chat, né? O Matheus falou assim, dos desfalques, os menores problemas, Eduardo e Savarino, a Eduardo e Savarino talvez não renderiam nesse jogo. Iria com três volantes deixando o Tietê mais adiantado. O Carilho, é aqui, meu irmão, o Carlisle. Depp, a qualidade dessa camisa que você está usando é horrível, o tecido grosso, puxa fio fácil, verdade, e os prateados vão rapidinho. Isso aqui é bizarro, olha aqui, fio aqui, ó, não vai dar pra ver, né? Ou vai dar? Acho que vocês não vão conseguir enxergar aí, mas aqui, ó, o fio puxando, aqui, agora acho que deu pra ver. Bizarro, cara. É muito ruim com essa camisa, não tem o que fazer. A camisa é um lixo, não comprem. Ou então comprem, coloquem no quadro e não encostem nela, e aí talvez, a camisa é bonita, né, cara? Porra, imagina só, essa camisa aqui, ela achava das mais maneiras, mas não funcionou. E porra, caro pra caramba, né? Tipo, uns duzentos e tantos reais. Enfim. O Luiz Mobili, boa viagem, Depp. Hoje o Grêmio dando uma de Botafogo na Estrecalma, que ainda tá rolando esse jogo aí, tem 15 minutos do segundo tempo, mas segue o Atipato 2, Grêmio 0. O Alice falando aqui, na boa, pra que Rafael e Marçal no elenco? Eles não estão nos momentos mais importantes. Cara, eu acho que a questão do Marçal passa mais porque ele tinha contrato, né? O Botafogo assinou com ele até o final dessa temporada, quando ele chegou ali em 2022 e fez um 2022 bem legal. Então, fazia sentido, quando ele chegou, você dá um contrato um pouquinho mais longo, até pra conseguir seduzir o jogador, trazer o jogador pro Botafogo, né? Pra você dar mais garantia, ele se dá mais estabilidade pro cara. E também, ele não apresentava esses problemas físicos. Acho que se o contrato dele tivesse encerrado no final do ano passado, e aí no final do ano passado tivessem dado mais um ano pro Marçal, aí era loucura. Mas eu falei aqui, quando eu fiz a tier list do elenco, que eu gosto do Marçal, mas eu tentaria uma troca, tentaria uma rescisão amigável, porque ele não tá em campo nos momentos mais importantes da temporada. Não consegue. E essas lesões também atrapalham o rendimento dele em campo. O Marçal volta, e aí volta sem tempo de bola, volta sem ritmo de jogo, e aí não rende como a torcida se acostumou a ver nos primeiros seis meses dele. Aí a torcida cai em cima e cai em cima com toda a razão. Então assim, aí quando ele engrena, aí você fala assim, pô, agora o Marçal voltou. Tamo bem. Aí o que acontece? Se machuca de novo. Então assim, não dá pra contar, mas ele tem contrato. Vai até o final do ano mesmo, tem o que fazer. Não dá pra você falar assim, não quero mais. Como assim não quer mais? Então beleza, paga tudo que você deve pra ele. É foda, cara. É foda. O Luiz Mobílio aqui, ó, tornem-se membros. E já comprei minhas roupas na Simples Reserva. QR Code aqui do lado, simplesreserva.com. Quando acabar essa live, todo mundo entrar no site, dá uma olhada. Se gostar de alguma coisa, coloca no carrinho que eu te dou o cupom de 10% de desconto. Setor 10. É, rapaziada, é isso daí. E o Luiz Felipe, lembrando aqui, né? E olha a pica, Stronger sendo a 6 pontos, com 2 jogos em casa ainda, e o Grêmio com 0. É verdade, vai ficar uma briga ali. Grêmio e estudiante, se isso continuar. O Bruno Figueiredo falando, Depp, Jesus quando chegou no rival, machucou vários jogadores por falta de costume e deu no que deu. Vamos acreditar. Cara, mas desses caras aí que se machucaram, acho que o Rafael se machucou porque especialidade da casa e depois de tanto tempo parado, depois de tanto tempo parado, é normal ter lesão muscular. O Damien Soares está suspenso, o Marçal também está aí firme e forte no curso de medicina e aí você tem o Eduardo com uma lesão no tornozelo. Então, acho que não tem muito a ver não. E o Savarino, que a gente não sabe o que é. Vamos lá. Deixa eu ler mais aqui o que o pessoal está falando. Está falando aqui, o GE não costuma acertar nem a escalação, como saem dos ajustes fábricos. Pô, acho que você não está vendo o GE, cara. Sem brincadeira, acho que das últimas 10 escalações, o GE deve ter acertado umas 8 ou 9. O GE tem acertado muito as escalações. E os desfalcos é fácil, né, irmão? Tipo, vai um repórter lá para o aeroporto, vê quem está chegando, quem não está e você consegue ter uma ideia de quem foi e quem não foi relacionado. Podem ter feito isso. Mas enfim, cada um acredita no que quiser. O Leonardo está dizendo o Marçal é como e dorme mesmo. Porra, não gosto desse termo assim, porque o cara não está fazendo sacanagem. Entendeu? Ele deve estar puto, chateado porque não está jogando. Quem é que gosta de não estar, prefere estar em casa dormindo do que se envolver num jogo desse, um jogo maneiro para todo mundo vendo, vai estar todo mundo comentando. O jogo de libertadores, estão assim, come e dorme, o cara está tendo lesão para a caceta. E aí? Fizeram um contrato com ele, não esperavam que ele fosse ter todas essas lesões e está rolando. Agora, chamar de come e dorme eu acho pesado. Se o cara estivesse de sacanagem, mas eu não vejo o Marçal de sacanagem. E aí você está falando assim, o Rafael acabou de voltar e já está fora de novo porque é a coisa mais normal do mundo, irmão. Caralho, vocês não acompanham o futebol? Vocês não assistem o Botafogo durante a temporada? Não precisa nem ser médico para saber quando um cara fica muito tempo fora, é super normal ele ter lesões musculares quando volta. É a coisa mais normal que tem no futebol. Isso é normal e o Marçal, infelizmente, do meio do ano para cá, vem se machucando constantemente e aí já não vale mais o custo-benefício. Isso aí está bem claro, que não vale mais o custo-benefício. o Botafogo, na minha opinião, deveria ir atrás de um lateral esquerdo para essa janela. Assim como foi atrás do Raul, o goleiro que veio lá do Rio Grande do Sul, porque tem o John que se machuca, tem o Gatito também que se machuca, o Botafogo também deveria ir atrás de um lateral esquerdo nessa janela. Para mim, é mais importante, inclusive, do que zagueiro. Estava comentando isso hoje de manhã cedo na live que eu fiz com o Joaquim. A gente estava debatendo essa questão do Arthur Jorge fazer uma avaliação do elenco e a partir dessa avaliação ele enxugar e atacar o mercado também. A gente tem mais 10 dias para fazer alguma contratação. E, para mim, eu acho que zagueiro, se o Botafogo conseguisse contratar um zagueiro bom, um zagueiro foda, um zagueiro que mudasse a defesa de nível, pô, eu aceitaria na hora. Mas eu não vejo nessa janela doméstica o Botafogo investindo uma grana num zagueiro tipo o Flamengo fez com o Léo Ortiz. Pô, se o Botafogo quisesse trazer o Léo Ortiz, pô, bora, traz. Quero o Léo Ortiz também. Mas só que um cara desse custa aí 8 milhões de euros, 7 milhões de euros. Então, para trazer um zagueiro qualquer, um zagueiro só para fazer número, eu prefiro dar oportunidade para o Pablo, prefiro dar oportunidade para o Segovia e aí chegar no meio do ano, você ir sim fazer um investimento maior, ir atrás de alguém com um nome mais pesado, uma grife maior, alguém que pode até estar sem contrato, não precisa pagar também. Mas eu acho que você tem mais opções no meio do ano. Agora, zagueiro trazer por trazer, eu não faria isso. E acho até que o Walter, de repente, pode não ser o titular. Acho que o Barbosa, de repente, pode até não ser o titular. Mas eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma avaliação definitiva dos zagueiros. Assim, é ser muito imediatista, é querer que os caras rendam de primeira, até porque, eu já comentei aqui, começou o ano com três zagueiros, depois mudou para quatro zagueiros, depois o técnico foi demitido, depois o interino ficou 45 dias e saiu, agora chegou um técnico novo tem cinco dias. E na defesa, que você precisa ter um entrosamento maior, você precisa ter os movimentos coordenados, cobertura, enfim, é muito mais trabalhoso você construir um time, a defesa de um time do que você colocar um reforço novo lá na frente, que aí com talento o cara dá um drible e um chute fora da área e gol, e resolve o seu problema. Agora, a defesa é bem mais difícil, então, eu não descarto, estou satisfeito com o desempenho dos zagueiros? Não, mas eu também não estou tirando os caras aqui para a Pereba e acho que eles não têm a menor condição de jogar camisa do Botafogo, acho que de repente num time ajustado podem jogar sim, num sistema defensivo, que o Arthur Jorge consiga fazer bem organizado, de repente podem jogar sim. E se não for o Walter, pode ser o Pablo, e se não for o Barbosa, pode ser o Segovia. Para mim, se for para trazer um zagueiro, tem que ser melhor que o Pablo e tem que ser melhor que o Segovia. Vai conseguir trazer um zagueiro melhor do que o Pablo e do que o Segovia? Traz. Vai trazer um zagueiro do mesmo nível? Aí, meu irmão, é tu ficar enchendo o elenco com os caras que não vão fazer diferença. A gente precisa de lateral esquerdo para fazer número, porque não dá para ter só o Hugo e o David, porque com o Marçal não dá para contar. E o Hugo com todos os problemas também que a gente já conhece. Então, para mim, lateral esquerdo é urgente nesse elenco do Botafogo. Tem que trazer, já tinha que ter contratado lá atrás e não contrataram até agora. vamos ver aqui. O Pablo está dizendo aqui, pô, mas o Segovia, o Bastos não podem fazer lateral esquerdo? Ah, cara, assim, numa emergência o Eduardo pode ser volante, numa emergência o Tietê pode ser lateral esquerdo, numa emergência o Júnior Santos pode ser centroavante. Pode, poder pode. Numa emergência o Danilo Barbosa pode ser goleiro, mas não é o ideal, né, cara? Se você tem dinheiro, se você tem objetivos muito claros na temporada de brigar, de competir lá em cima, você vai ficar dependendo de uma improvisação na defesa e aí vamos lá que aconteça alguma coisa com o Hugo e já vou eu bater aqui na minha madeira da sorte. Aconteça alguma coisa e aí fica só o David, aí a gente vai ficar há quanto tempo jogando com alguém improvisado? Aí alguém falou, ah, não, mas pode botar o Rafael porque o Rafael já jogou na esquerda, tá acostumado e tal. Tá pronto, mas aí, dá pra contar com o Rafael? Dá pra contar? Não dá pra contar com o Rafael. Eu acho que improvisação a gente faz se todas as janelas já estivessem fechadas e aí você tem uma infelicidade de um jogador se machucar, o Marçal se arrebenta, vamos supor que o Marçal estivesse bem, aí ele se arrebenta em outubro e aí você só tem o Hugo, aí você fala assim, caralho, só tem o Hugo, ferrou. Pronto, aí vamos improvisar o Segovia aqui na esquerda, vamos improvisar alguém aqui do lado esquerdo, mas se você, porra, quer brigar lá em cima, você quer competir com os melhores times, você já vai pensando numa gambiarra pra defesa, sabendo que tem grande chance de você utilizar essa gambiarra, eu acho que não é por aí, irmão. o Edmar perguntando, o Pablo viajou com ele, eu não vi nenhuma foto do Pablo, vou até colocar aqui no Botafogo, o Botafogo não publicou a viagem no Flickr, publicou no Twitter, deixa eu ver aqui, deixa eu botar na tela, Botafogo, vamos lá, aqui, ó, a Joia, o Cria, o Segovia, então assim, porra, postou o Segovia, postou o Segovia, Segovia vai, acho que se o Pablo estivesse lá, eles iam perceber que postaram assim dois jogadores teoricamente novos, né, aqui o Romero, aí botou a molecada, tem ali o Jefinho, o PK, o Hugo, o Luiz Henrique, então acho que se o Pablo tivesse viajado, estaria nessas fotos, agora assim, vozes da minha cabeça, não faço ideia, a gente só vai saber quando o Botafogo resolver divulgar a lista de relacionados, a gente não sabe, mas até agora não teve nada, e nem o Arthur Jorge foi fotografado, mas parece que o Arthur Jorge vai depois num outro voo, e o Arthur Jorge já tinha comentado na coletiva que ele ia pegar um voo de 11 horas para Quito, e aquilo ficou na minha cabeça, porque eu vou pegar um voo de 11 horas para Quito, o Botafogo vai com o voo fretado, então por mais que faça uma escala, o Botafogo resolve isso aí umas 6, 7 horas no máximo, falei, caralho, como é que ele vai ficar 11 horas no voo o Arthur Jorge, será que ele se confundiu e somou a ida e a volta, eu não entendi, e agora para mim faz sentido, provavelmente o Arthur Jorge deve pegar um voo desse de carreira, Rio, Panamá, e depois Panamá-Quito, e aí sim depois volta com o time, porque ele também não está nessas imagens, que eu sei, parece que ele vai depois, agora, espero que seja regularizado, que tenha ficado tudo direitinho, já tinha conseguido concluir a primeira parte dos trâmites, mas ainda faltava alguma coisa para ele estar ali apto pela Comebol para poder treinar o time na beira do campo, que era só o que faltava, a gente precisa da presença, da figura do Arthur Jorge nesse jogo, esse jogo importantíssimo lá em Quito, nada contra Fábio Matias, nada contra essa galera que estava lá, mas um jogo importante com o peso desse, o Arthur Jorge já tem que estar aqui, comandando o time, fazendo presente, acho que isso vai ser muito, 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 muito importante, rapaziada, olha, vou pedir para vocês deixarem o like, estou indo lá para Quito, daqui a pouquinho vou pegar essas 11 horas de voo, dá uma ajuda aí, ajuda é o like, estamos com 500 likes e nesse momento com 58.552 inscritos, faltam 48 para a gente chegar aos 58.600, conto com o apoio de vocês que estão sempre acompanhando as lives aqui do setor visitante, vamos ver aqui mais o que a galera está falando, o Juninho está dizendo aqui, concorda, é outra coisa, quem chegar agora não vai jogar Libertadores, que é a nossa prioridade, verdade, não joga a fase de grupos, tem isso, não joga a fase de grupo, mas já alivia um pouco, porque vamos lá, o Botafogo joga agora contra ALDU em Quito e depois joga no final de semana contra o Cruzeiro, a gente vai colocar o Hugo em todas, aí o Hugo vai jogar na altitude, depois o Hugo joga contra o Cruzeiro, depois o Hugo joga contra o Atlético Goianiense, depois o Hugo joga contra o Juventude e aí depois o Hugo vai para o departamento médico, que estourou ali a coxa, o músculo, porque não tem como o cara ficar nessa loucura de jogar todos os dias, todos os jogos, não tem como, então assim, vamos trazer agora, não pode jogar a fase de grupos da Libertadores, bom, beleza, não pode, mas pelo menos joga o Campeonato Brasileiro, já dá uma aliviada, já dá uma aliviada, o que é muito importante, vamos lá, aí Roberto perguntando, boa noite, me explica como temos cinco desfalques sem jogar, irmão, caraca, com todo o respeito, mas assim, parece que vocês não prestam atenção no clube que vocês acompanham há anos, cara, ou no futebol, no que está acontecendo no Brasil, meu irmão, um jogador só se machuca, que é o Marçal, então nem conta, o Rafael voltou de muito tempo parado, é normal ter lesão muscular, o Eduardo, uma pancada no tornozelo, ou pisou em falso, sei lá, o Damien está suspenso, porra, e o outro é o Savarino, que esse a gente não sabe, então, qual que é o mistério disso, qual que é a teoria da conspiração que vocês estão inventando, qual que é a bizarrice que o Botafogo criou para isso acontecer, pelo amor de Deus, gente, isso é a coisa mais normal do mundo, não sei porque o espanto com esses desfalques, vocês estão falando disso como se o Botafogo tivesse feito alguma coisa que não se faz no futebol, coisa mais normal do mundo, pô, pelo amor de Deus, cara, é inacreditável isso, vou botar aqui para você, para ler para vocês, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, aqui ó, segundo o GE, ó, Eduardo, Rafael e Savarino estão fora por lesão, então estão em três lesionados, além do Marçal, Damien Soares terá de cumprir mais uma suspensão, mais uma partida pela suspensão automática, vermelho direto, Eduardo, tornozelo, Rafael, problema muscular e o Marçal segue fora, sofreu um problema na panturrilha e jogador se machuca em treino, pode se machucar, não consigo entender, parece que tem um mistério que fez com que os jogadores se machucassem, pelo amor de Deus, cara, vamos lá, vamos ver aqui o Rodrigo Rosendo dizendo, sinceramente, hoje estou vendo que tirando o Danilo Barbosa o resto do ano passado era para ter ido embora. Vamos lá. Caralho, brother, sem brincadeira, que loucura, essa mensagem aqui é uma loucura, como esses jogadores que não jogam recebem tanto dinheiro para não trabalhar, brother, eles estão trabalhando, cara, só que lesão existe no esporte, que isso, cara, meu Deus do céu, não estou entendendo isso, Emerson Andrade, boa noite, Depp, Pablo, Bastos e Segovia são bons, Alther teve suas chances, Romero periga não sair mais, o meio campo é Danilo, Marlon, Romero, Tiquinho, Jefinho e Raio. Eu iria com Danilo e Marlon, não sei se eu iria com Romero nesse jogo, tenho algumas dúvidas, e aí tem no ataque o Tiquinho, segundo o amigo ali, era para ter ido todo mundo embora, aí ia ter que ser outro, contratar um outro cara, mas Tiquinho, Jefinho e o Júlio Santos também teria que ter ido embora, afinal fazia parte do time no ano passado. vou colocar aqui, para a gente debater isso, vou botar aqui na tela, aquele campinho, para a gente imaginar o time do Botafogo, possível time do Botafogo, porra meu irmão, essas paradas, assim, com todo o respeito, mas aí mostra que as pessoas, desculpa estar falando isso, mas que não entendem, mas assim, não entende o mínimo, de como funciona um time de futebol, como funciona o esporte, que as pessoas perdem tempos, horas e horas assistindo, gastam dinheiro comprando camisa, viajando, vendo jogos, e aí vocês, não entendem o que está acontecendo, porque para se espantar com lesão, me desculpa, mas é porque não tem ideia, só vê e vê uma bola indo para um lado, a bola indo para o outro, gol, aí sabe o que é, porque, e aí depois, essas loucuras, acabam pesando nas críticas, que o pessoal faz, porque tem gente que acha um absurdo, um jogador se machucar, que trata um cara, que tem tido problemas físicos recorrentes, de um come e dorme, então assim, porra, não dá para entender, pois é, o amigo aqui, está até falando aqui, olha a pressão, tu vai para a altitude, ai meu Deus, mas vamos lá, aí ficou uma loucura, por isso que é isso, torcedor, torcida é uma loucura, porque a galera, não tem ideia do que está acontecendo, e aí sai falando várias atrocidades, com todo respeito, desculpa cara, mas às vezes também, não dá para achar que é normal, falar um negócio desse, porque aí a gente começa a criticar, sem ter motivo para criticar, não faz sentido isso, e outra coisa, às vezes, quando o time tem várias lesões, musculares, aí você pode reclamar da preparação física, do planejamento, isso aí está tudo bem, isso ok, mas nesse caso, das lesões, para esse jogo de quinta-feira, não tem nada de anormal, cada uma por um motivo diferente, um cara pisou em falso, ou tomou uma pancada no tornozelo, o outro é um cara, que estava machucado no tempo, eu já falei dez vezes, eu não vou ficar repetindo, aí só o único que a gente não sabe, é o Savarino, o único que a gente não sabe, é o Savarino, mas vamos lá, vamos botar aqui, mais ou menos, o time, que vai entrar em campo, deve ser esse aqui, gatito, e aí você vai ter que entrar, com o Matheus Ponte, e aí já tem muita gente, não, acreditando, que ele tenha tamanho, para ser titular do Botafogo, nesses jogos importantes, depois de uma partida, porque ele foi bem contra o Flamengo, ele foi bem contra o Bragantino, e o bem, quando eu falo que ele foi bem, ele não foi bem, que nem o Phil Foden, foi bem hoje, com o Manchester City, no jogo contra o Real Madrid, ele não foi bem, como o Gabriel Jesus, foi bem hoje, no jogo do Arsenal, contra o Bayern de Munique, ele foi bem, para uma posição, que é carente, no futebol brasileiro, e que o mínimo, que eu espero, é que o cara tire, uma nota 6, então se o lateral direito, saiu com nota 6, na minha opinião, de dentro de campo, para mim já está ótimo, para mim já está ótimo, e ainda mais, de um cara, que eu não espero muito, se tivesse rolado, uma contratação, muito foda, para a lateral, muito dinheiro, aí a gente vai exigir, uma nota maior, mas o moleque aí, de 20 anos, que não fez pré-temporada, que aliás, nenhum dos laterais direitos, participaram dessa pré-temporada, então eu espero, do Matheus Ponte, a nota 6, aí ele tirou 6, 6, 6, 6, aí no jogo contra o Júnior, tirou 2, mas uns 5, 6 caras, tiraram 2, aí o Matheus Ponte, não serve mais, pode ser que não seja, o nome mesmo, para ser titulado o Botafogo, nesses jogos importantes, mas é impressionante, como assim, um jogo, ruim, já define o cara, tipo assim, descartou, não, não presta, é uma porcaria, e a gente fica nessa loucura, no futebol, cara, que é sempre assim, foi mal, não presta, foi mal, não presta, não é, foi mal, não presta, foi mal, joga, caralho, todo mundo erra, qualquer lugar, no trabalho, pô, as atrocidades, não só aqui no setor visitante, mas em outros lugares, errei feio, depois voltei e estou aqui, não é, então o moleque foi mal, bota de novo, vamos lá, vamos ver o que acontece, aí, foi mal de novo, aí bota o Damian, aí espera, bota o moleque um pouquinho, para treinar, para pegar mais ritmo, para conhecer melhor, ali o sistema do, do Arthur Jorge, aí depois vai para frente, coloca de novo, aí pode ser que melhore, mas é sempre assim, não tem paciência, foi mal, acabou, serra, tem que contratar, tem que contratar, aí vai contratar, vai chegar um cara, duas semanas depois, vai querer que aquele cara vá embora, e vai querer contratar de novo, e a gente tem aqui, um que também não tem me agradado, não tem agradado a torcida, que é o, que é o Walter, com o Barbosa, e está chegando um técnico novo, também não acharia um absurdo, se ele falasse, não vou com o Barbosa, vou com o Bastos, que é mais experiente, e aí vou fazer uma defesa assim, Bastos e Barbosa, de repente pode ser, pode ser, vou optar pela experiência, num jogo como esse, e eu confesso que, o Bastos, me deixou mais assustado, nessas últimas partidas, do que o Walter, apesar do Walter não ter ido bem, se eu fosse escolher, eu escolheria o Walter, mas pode ser o Bastos, está vindo um técnico novo, e aqui não tem opção, na lateral esquerda, o lateral é o Hugo, que vai ser o titular, aí começa, as dúvidas, as dúvidas começam aqui, porque, o, Fábio Matias, começou o jogo, cadê o, cadê o Gregory, ah está aqui, começou com o Gregory, mas o meu titular, não é o Gregory, o meu titular, é o Danilo, então, eu iria com o Danilo, será que o, o Arthur Jorge, vai com o Danilo, o Arthur Jorge, conhece o Danilo, porque o Danilo, jogou no Braga, então ele sabe quem é, já, não sei, provavelmente, não foram colegas, porque o Arthur Jorge, encerrou a carreira, em 2004, depois ele tem, todo aquele processo, né, pelas categorias de base, do Braga, e só volta, a jogar no, a treinar o profissional, aliás que 2020, que é a primeira vez, que ele entra como interino, então ele não pegou, o Danilo Barbosa lá, mas já deve ter visto, deve conhecer, eu iria com o Danilo, e iria também com o Marlon, peraí, iria com o Marlon, aqui, opa, caceta, iria com o Marlon, e, sem o Eduardo, aí também tem uma outra dúvida, porque você pode, querer ir com o Tietê, né, você pode ir com o Tietê, você pode, acho que esse jogo, não é jogo para o Cauê, se fosse para colocar, acharia melhor colocar o Tietê aqui, né, e você pode ir também, com o Romero, cadê o Romero aqui, você pode ir com o Romero, mas será que o Romero, está apto, será que o Romero, está bem fisicamente, para ser titular, na altitude, coisa que a gente, tem que levar em conta, quantos minutos, o Romero pode jogar, não faço ideia, o Romero não jogava, desde janeiro, voltou no último jogo, e jogou, cinco minutos, acho que, deu um toque na bola, um passo errado, então, tem algumas dúvidas aqui, talvez, o, o Arthur Jorge, opte pelo Tietê, e faz um meio campo ali, com, aquele meio campo, que a gente já viu, algumas vezes, e, nessas algumas vezes, que a gente viu, a gente não curtiu muito, mas, a última, que foi contra o Grêmio, até que foi melhor, porque, foi um desenho assim mesmo, o Danilo um pouco mais recuado, com o Tietê e o Marlon, nas outras, tinha sido algo mais, assim, e o Tietê jogando aqui, no papel do Eduardo, né, ao lado ali do Tiquinho, o Tietê muito mais avançado, contra o Grêmio, a gente já viu, mais assim, e, até que deu certo, né, podemos dizer assim, pelo menos durante algum tempo, deu certo, foi melhor do que contra o Cuiabá, e contra o Santos, e eu acho que, com esses nomes aí, que a gente tem, porque, eu me preocupo, o natural seria colocar o Romero aqui, mas, como não tem, ele não está aí, jogando há muito tempo, aí complica, porque, para mim, sem o Eduardo, se o Eduardo não joga, e, e se o Savarino tivesse, à disposição, eu colocaria o Savarino por dentro, e, acho que, o Savarino, jogando pelos lados, do jeito que ele marca, não vai ter condição, cara, então, acho que ele aqui, com menos responsabilidade, jogando por dentro, que aí, o Botafogo fecha, com, duas linhas de quatro, e a gente tem, pontas, que, recompõem, o Júnior Santos volta, o Luiz Henrique volta também, o Savarino ficaria com, menos responsabilidade, né, é, basicamente aqui, apertaria aqui, papapá, mas, não precisaria, tá voltando aqui, toda hora, pra ajudar o Hugo, isso é que ele não faz, isso é que ele não faz, então, esse jogo, pra mim, quando, saiu a primeira notícia, o Eduardo, não vai jogar, o Eduardo, tá fora tornozeiro, eu falei, caralho, bota o Savarino ali, bota o Savarino por dentro, mas, também não tem Savarino, então, olha só, os desfocos, acho que vai ser Tietê, ou Romero, e o Cauê, correndo por fora, tá, o Cauê, correndo por fora, vai ser tipo assim, e aqui, né, Tiquinho Soares, é o atacante, titular, você tem, acho que o Júnior Santos, na esquerda, e, o Luiz Henrique, na direita, esse aí, deve ser o time do Botafogo, ó, como é que a gente tem algumas dúvidas, pra esse jogo, ainda colocaria essa aqui, mais uma dúvida, então, acho que, indiscutíveis, pra esse jogo, o Gatito, o Ponte, porque não tem outro lateral, o Barbosa, o Hugo, porque também não tem outro, se tivesse o Marçal, pra mim, o Tiloá seria o Marçal, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, o Tiquinho, e o Marlon, agora, Danilo, e Gregory, Tietê, Romero, ou Cauê, isso aí, só o Bister, Arthur Jorge, né, pra satisfazer a nossa curiosidade, no dia do jogo, vamos lá, ó, o pessoal tá aqui, tá falando que o Cauê não viajou, pronto, então, não tem Cauê, já saiu os relacionados? Vamos ver, deixa eu dar um refresh aqui, que eu tô na página do Botafogo, não, como é que você sabe que o Cauê não viajou? Ah, o, foi o TF, então, o Cauê, o TF soltou que o Cauê tá voltando pro Sub-20, nem viajou, porra, é, é aquele negócio de enxugar o elenco, né, mas, eu achava, inclusive, que o Cauê, ia, tá ali, disputando, uma vaga, não no time titular, mas, assim, no banco de reservas, ia ser um jogador utilizado, porque ele foi bem, nesse primeiro, nesses primeiros quatro meses da temporada, acho que, foi o que melhor aproveitou o laboratório do Campeonato Estadual, enfim, o técnico que sabe, então, ali, provavelmente vai ser uma disputa entre o, o Romero e o Tietchê, até porque o outro, sem saber quem viajou, que a gente não sabe ainda, o outro é o PK, e até faria sentido aqui o PK, mas, acho que não dá pra jogar, né, cara, 90 minutos, acho que não rola, o Daniel, falando aqui, ó, se o Marlon, for esse mais avançado, pode ser, ele corre melhor pra frente, tem a bola aérea com o Tiquinho, Danilo de segundo volante, Grégory de primeiro, poderia dar certo, poderia também, poderia também, tá aí o Lucas aqui falando, né, o TF acabou de soltar, que o Cauê não foi relacionado, e vai pro Sub-20, perfeito, então o Cauê não vai, tô aqui ansioso, dando F5, o Fábio Rocha falando, levou o PK e barrou o Cauê, pois é, e aí tem essa questão, meio que da hierarquia, um jogador que custou mais caro, foi um grande investimento, eu acho que, isso aí pesa, tá, isso aí, tem um peso grande, na hora de você escolher, né, quem que vai ficar, ou quem que não vai ficar, o Cauê tem 19 anos, não tem? Cauê, ou gol, Botafogo, deixa eu ver aqui, tem 19 anos, faz 20 em outubro, então, ainda tem mais um ano aí, de Sub-20, sabe que de repente, mais futuro pode contar com ele, quem sabe também, ele consiga aí, um empréstimo, pra um outro time, caraca, meu irmão, o Grêmio vai realmente perder, pro atipato, na arena, 92 minutos, o árbitro, deu 6 minutos, já cresce, então ainda tem mais 4 minutos, porra, vai ser difícil, conseguir empatar, esse jogo aí, né, que loucura, que libertadores esquisita, minha gente, que libertadores esquisita, vamos lá, o Vitor Loureiro, boa noite, Depp, inadmissível, só temos o Hugo, concordo, 100% com você, o Botafogo tem que ir atrás, de um lateral esquerdo, nessa janela, já tá muito claro, e já tava desde o início do ano, e o Marçal voltou, e deu assim, uma falsa sensação, de que, tudo tinha já voltado ao normal, que ele ia conseguir ter uma sequência, e logo depois, ele se machuca, não rolou, o Thiago Muniz, ninguém reclama como a gente, porra, verdade, caralho, deixa nervoso aqui a galera, o Thiago Carlos, tô preocupado, o atipato, que eu nem sei de onde é que é, tá colocando o Grêmio na roda, vamos ter que jogar muito nessa liberta, não tem bobo, e acho que de repente, rolou assim, uma certa arrogância, assim, da parte dos times brasileiros, tipo, a gente é a Premier League, da América do Sul, então a gente vai atropelar todo mundo, e não é bem assim, cara, não é bem assim, o Grêmio se complicando, bonito, quanto é que tá o outro jogo ali, que tava rolando? deixa eu ver aqui, o Estudiantes virou, mas tava jogando com um a mais, né, fez um gol aos 65, e outro aos 81, é, vamos ver aqui como é que tá o grupo do Grêmio, rapaz, é, o problema do Grêmio é que o Day Strongest tá na terceira colocação, e o Day Strongest ainda tem três jogos na altitude de La Paz, então o Day Strongest muito provavelmente vai a nove pontos, o Grêmio se ganhar aos quatro, vai a 12, será que o Grêmio vai ganhar aos quatro, porque pega o Estudiantes fora, e pega o Atipato fora também, né, enfim, tem muita coisa aí, pra acontecer nessa liberta, não vai ser amanhã também, que vai definir, os rumos do Botafogo, assim, depois só vai ficar mais difícil, se não ganhar, vai ter que ganhar aos quatro jogos, aí não vai ter mais margem pra erro, o Fábio Andrade, o Segovão também não poderia jogar na esquerda? Poderia, irmão, falei aqui algumas vezes, poderia, tanto é que quando ele vem pro Botafogo, eu não acompanhava a carreira do Segovia, no Independiente Del Valle, mas todo mundo falava que ele também fazia a lateral esquerda, agora, aparentemente, não é a posição ideal pra ele, ele é zagueiro, mas também pode jogar por ali, numa emergência, num momento ali que o time não tem alguém, ele vai lá e tapa o buraco agora, não dá pra ficar contando com isso, né, pô, vai começar agora, cara, são 16 jogos seguidos, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, não vai dar pro Hugo jogar 16, não dá pro Hugo jogar direto, até junho, até o dia 3 de junho, vai estar o Hugo lá jogando todos os jogos, não dá, tem que trazer alguém, porque também não dá pra ser o David, o Eduardo Freitas, amanhã é aquele jogo que a LDO vai finalizar umas 30 vezes, isso é muito da característica de times que jogam na altitude, preocupado com o gatito, é, entendo, cara, entendo, inclusive nesse jogo que a LDO fez contra a gente, eles finalizaram várias vezes também, né, deixa eu ver se eu pego as estatísticas desse jogo, no Botafogo aqui, peraí, Brasil, Brasileirão, classificações, Botafogo, por aqui é mais fácil, vamos ver lá, foi em junho de 2023, pronto, já cheguei, já achei, olha só, no jogo, foi, foi jogo de volta, né, foi jogo de volta, ainda foi o Newton Santos 0x0, depois a gente patou lá 0x0 também, a LDO teve 63% de posse de bola, e o Botafogo 37, a LDO finalizou 19 vezes, e o Botafogo finalizou 9, foram 8 finalizações do gol da LDO, e 3 pelo Botafogo, é, rapaz, é uma característica deles, e a gente sabe também, que esses caras tem um tempo melhor da bola, conhecem a velocidade, usam esse artifício, né, que eles estão ali na altitude, o goleiro, às vezes não está muito ligado, né, tem um outro tempo, escanteio ali para o Grêmio, mas acho que, o Juiz vai acabar o jogo, agora é o último ataque, cruzamento na área, e vai ser um tiro de meta, ou deu escanteio? Tiro de meta, acabou, rapaz, olha aí, meu irmão, Grêmio, perdendo em casa, os chilenos comemorando loucura, uma vitória aí, que as pessoas não esperavam, e o Atipato tirou ponto do Estudiantes no primeiro jogo, né, olha só, rapaz, estava todo mundo falando bem do Grêmio, é, o Gatito, mas assim, melhorou, vocês não acham que melhorou o Gatito, de uns tempos para cá? eu acho que vem jogando mais, assim, sendo mais seguro, nesses três gols do Junior Barranquilla, ele não teve culpa, os caras saíram na cara do gol, é, vamos ver aqui quem mais está falando, o, o Rodrigo está falando que, pela deficiência do ponte na marcação, Segovia faria sentido, sentido, pode ser até uma dupla ali, como falaram do Danilo com o Gregory, né, pode ser também, Danilo com o Gregory, o Rafael Carmo falando que, hoje o Marçal se encaixa no perfil Gabriel Pires, perfeito, e olha que eu fui contra a saída do Gabriel Pires, tá, para vocês verem assim, como muitas vezes a gente fala aqui algumas coisas, e depois a gente vê que não está certo, é passar para frente na primeira oportunidade, fazer um investimento importante, para resolver a posição, o problema é que não dá para passar para frente, quem é que vai querer, é tipo vender um maré agora, não rola, muito difícil alguém se interessar pelo Marçal, e vai ficar aí até o final do ano, coisa que eu já imaginava, né, no ano passado gravei um vídeo aqui falando exatamente isso, Marçal, não vejo ninguém fazendo uma proposta por ele, ele vai acabar indo embora, só no final do ano, só no final da temporada, e vai ser isso que vai acontecer, é, vamos lá, o Vinícius está falando, confesso que eu não acho o elenco tão inchado, assim, considerando a maratona de jogos como o T, cara, é um pouco, eu acho um pouco inchado, o problema é que assim, algumas posições, o elenco está inchado, em outras, a gente até precisa de mais contratações, a gente precisa de um lateral esquerdo, e a gente precisa de um centroavante, o centroavante vai chegar, até que a pouco chega mais um volante, você tem 500 volantes, não tem necessidade de ter todos esses caras aqui, né, então assim, o elenco está inchado, e aí já tem o Cauê indo para o Sub-20, como disse o TF, o Igor Gabriel, parece que vai para o Confiança, o time que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver alguns desses caras saírem, mas acho que a maioria, os melhores jogadores vão ficar aqui, sem dúvida nenhuma, até vocês viram aí que o caso, o Marlon Freitas, para desespero dos jornalistas do Vasco, ficou ontem concluído, encerrado, o Marlon fica, se o Botafogo estivesse desesperado por dinheiro, teria vendido o Marlon Freitas, foi um cara que chegou aqui, a custo zero, então seria um baita negócio, você traz o cara de graça, isso sem considerar as luvas, e depois vende por um valor absurdo, vamos lá, afirmo, esse Luiz Henrique é ruim, ah cara, porra, não estou entendendo cara, não estou entendendo esse chat hoje aqui, o Eduardo, Faveiro dizendo aqui, Depp, e se fosse Danilo, Gregory e Marlon, pode ser, eu pensei em, Danilo, Marlon e Tietê, mas, talvez por conta dessa, inexperiência aliada a uma, uma falta ali de, na qualidade para defender, de alguns jogadores, o Hugo tem deficiências, o Matheus Ponte, nesse último jogo mostrou também que tem, talvez com dois primeiros volantes, jogando com o Danilo, e assim, o Danilo sabe jogar bola, o Danilo também não é um cara cego, o Danilo, pô, com a bola no pé, consegue armar uma jogada, não é a mesma coisa que o, Tony Cross, porra, mas também não é cego, pode ser, vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer, de repente pinta aí também, um esquema de três zagueiros, com esse jogo, não faço ideia, do que que ele treinou, nesses últimos dias, mas confio na qualidade do nosso treinador. O Leonardo falando aqui, a escalação deve pensar em quem se adapta melhor à altitude, mas o Botafogo jogou lá, e até o curioso foi o seguinte, ninguém sentiu, pelo menos que eu me lembre, e nesse último jogo, que é até um pouquinho mais baixo do que Quito, Cotibamba está a 2,600, e Quito está a 2,800, o Janderson sentiu, sendo que o Janderson em Quito, tinha sido isto lá, e tinha corrido lá, sei lá, uns 70, 80 minutos, só no final, que ele é substituído, acho que o Eduardo joga ali de centroavante, ou o Júnior Santos, agora não me lembro, mas o Janderson, jogou super tranquilo, lá em Quito, e quando foi em Cotibamba, não conseguiu jogar 10 minutos, passou mal, e teve que ser substituído, então acho que com relação a essa adaptação, como a gente tem praticamente, os mesmos jogadores, a não ser que seja um cara novo aí, que não tenha jogado, sei lá, o Alter, não sei quantas vezes jogou na altitude, de repente pode sentir, mas acho que esses outros aí, já estão acostumados, a galera está acostumada a jogar no Botafogo, rapaz, rolou isso aqui, CBF escalou os hábitos da Federação Paulista, para apitar os dois primeiros jogos do Botafogo, no Brasileirão, deixa eu colocar aqui na tela, fogão Net, já botou, aqui ó, CBF escala árbitros, e um amigo que falou, ó, já deram o recado, então, esse, esse árbitro aqui da esquerda, é o árbitro da nova geração, Matheus Delgado, Candansan, árbitro da nova geração, vai apitar a Cruzeiro e Botafogo, domingo às 17 horas, no Mineirão, e para o duelo contra o Atlético Goianiense, dia 18, no Newton Santos, o juiz será o Luiz Flávio de Oliveira, que também, né, não é daquele juiz, quem que é, né, quem que é o juiz que vai apitar um jogo do Botafogo, e a gente fala, pô, esse aí é bom, são todos muito ruins, são todos arbitrais aqui no Brasil, infelizmente, não tem para onde correr, um pior do que o outro, e a gente agora vai ter, né, esses dois jogos, com os juízes paulistas, não sei se essa pressão toda aí também, pode fazer com que os caras pensem duas vezes, antes de fazer algo contra o Botafogo, porque aí vai ficar ainda mais em evidência, eu sei que os jogos do Botafogo, cara, vai ser uma merda para juízes esse ano, porque se errar a favor, vai dizer que a pressão do Texor funcionou, se errar contra, vai corroborar essa ideia aí do Texor, que existe esquema, que existe não sei o que, de algumas pessoas, jogam os botafogãs, que existe esquema, que não sei o que, então, a gente vai conviver com polêmica, durante toda essa temporada, muito provavelmente, nesses jogos do Campeonato Brasileiro, e da Copa do Brasil, eu acho que vai ser um assunto, que a gente vai debater muito, e infelizmente, porque eu acho um saco, um saco, ter que ficar falando toda hora de arbitragem, mas eu acho que vai ser um assunto recorrente, aqui nas lives do setor visitante, a gente vai comentar muito sobre isso, e infelizmente, temos aí já dois juízes, e hoje rolou também, o julgamento do Texor, que foi adiado, aqui, deixa eu botar a matéria do GE, vice-presidente do STJD, pede vista, e adia julgamento de João Texor, dono da SAF Botafogo, americana, aguarda novo julgamento, aí diz aqui, papapá, o Texor, que estava acompanhando, pela internet, que o relator do processo, Maurício Neves, foi o único auditor a participar da explanação, antes do pedido de vista, ele votou por uma punição total, de 105 dias, e multa de 75 mil a favor, ampliando, o definido, na primeira instância, então ele ampliou a multa, cara, isso aí é uma retaliação, aumentar a multa, aumentar o número de dias, e meio que assim, a sensação que eu tenho, não entendo nada dessas paradas, não é minha especialidade, mas parece também um recado, ó, vamos deixar aqui em compasso de espera, o auditor ali pediu vista, para ler de novo, tudo que está acontecendo e tal, mas o relator já deixou o voto dele, pedindo uma suspensão de 105 dias, e uma multa de 75 mil reais, a multa de 75 mil reais, foda-se para o John Texer, mas essa suspensão de 105 dias, é meio foda, né, e aí, já fica um aviso, olha aí John, a gente pode te ferrar aqui, e tem um outro julgamento, do John Texer, no dia 15 de abril, semana que vem, que dia da semana é, deixa eu entrar aqui rapidinho, segunda-feira, segunda-feira, 15 de abril, aí esse outro julgamento, porque esse julgamento que foi adiado hoje, ele é referente ao, ao pós-jogo, né, as, as críticas que o John Texer fez, a CBF, ao Edinaldo, no microfone do Premier, depois da derrota para o Palmeiras, ele entrou no campo, não poderia entrar no campo, aí começou a falar uma porrada de coisa, e por isso ele pegou esses 105 dias, o da semana que vem, tem a ver com a manipulação de resultados, só que também é uma parada bizarra, porque assim, como é que vai ter manipulação de resultado, o julgamento das declarações dele, sobre a manipulação de resultados, se o negócio ainda está tramitando na justiça, se ele ainda está entregando essas provas, se o negócio ainda não começou a investigação, não dá, só porque ele não entregou para o SCJD, mas ele não tem que entregar para o SCJD mesmo, então tem que esperar a conclusão dessa investigação, para aí depois sim, você achar que deve, e provavelmente eles vão achar que deve, irem atrás de uma punição esportiva, pelas falas do John Texer, mas não tem cabimento a esse julgamento, de segunda-feira, não consigo entender, esse daí cara, eu acho que o John Texer deu uma exagerada mesmo, mas não para 105 dias de suspensão, se depois de ter falado o que ele falou, ele tivesse pedido desculpas para o Edinaldo, tivesse resolvido essas paradas, tivesse quieto, e não tivesse falado mais nada, irmão, ele não ia ser suspenso, e ele ia pegar, sei lá, uma multa ridícula para ele, mas como, além dele não ter pedido desculpas, ele ainda ter voltado e falado, mais três vezes, que tem manipulação de resultado, aí a galera vai julgar essa questão, baseada não só no que aconteceu lá no jogo do Palmeiras, mas baseada no que vem acontecendo nesses últimos dias, aí vai pegar uma punição pesada dessas, é foda, é foda, a gente ainda vai ter aí alguns dias, espero que não sejam meses, de loucura até tudo ser resolvido, para o bem ou para o mal, mas até um amigo perguntou aqui no chat, você acha que o Texo seria banido, o que aconteceria com o Botafogo se ele fosse banido, acho muito difícil o Texo ser banido, eu acho que ele pode pegar um gancho pesado, tipo um ano, mas banido, e assim, pega um gancho pesado de um ano, que aí no meio, consegue um efeito suspensivo, faz a reversão em multa, sei lá, isso aí eu acho que pode acontecer, agora ele ser banido, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, o Samuel Carlos falou assim, crava aí, esse ano seremos campeões, só não sei de qual campeonato, mas pode cravar, tomara né, tomara que esse ano seja nosso, a gente seja campeão, ai meu Deus do céu, o que que aconteceria se ele fosse banido, cara, não sei, o que que aconteceria, porque assim, banido é foda, se ele for suspenso, ele não pode ir aos jogos, ele não pode frequentar as dependências do Botafogo, ele não pode participar dessas negociações, ele pode continuar sendo dono, mas, ele vai estar suspenso, não vai poder mais falar sobre o Botafogo, falar sobre o Botafogo ele pode, mas não vai mais poder, é, tá no camarote dele no estádio, não vai poder ir no vestiário, não vai poder ir no Lanier, não vai poder apresentar um técnico, não vai poder apresentar um jogador que ele contratou, isso ele não vai mais poder fazer, se ele for banido, que eu acho que não vai ser banido, mas em via das dúvidas aqui, por via das dúvidas, vou bater na madeira, eu não faço ideia, quais seriam as consequências, ele ia continuar sem poder fazer isso, mas, eu acho, e banir cara, já tem tanta coisa bizarra no futebol, ninguém foi banido, ia ser um absurdo, se banissem o Texo, ia ser um absurdo, mas não vai acontecer isso não, pessoal, vou me despedir aqui de vocês, tenho que terminar de arrumar minha mala, minha mala já está pronta, mas tenho que fechar aqui o computador, e tudo mais, muito provavelmente amanhã, não vai ter vídeo de manhã, se eu conseguir, lá no Panamá, de repente, mas acho que vai ser difícil, que essa minha conexão vai ser meio corrida, eu vou tentar fazer um vídeo, quando eu chegar lá, fazer uma live, um vídeo, não sei, e à noite tem vídeo, deve começar à tarde, tipo umas 11 horas da noite, aqui do Brasil, ou umas 10 horas da noite, mas eu volto na quarta, e aí quinta-feira também, live, pré, live, pós, sexta-feira a mesma coisa, e a gente vai se comunicando aqui, a partir de agora, fiquem ligados no Instagram do Setor Visitante, no Twitter, vou estar atualizando tudo por lá, e vou mandando as novidades por aqui, pedi para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal aqui do Setor Visitante, estamos com 900 likes, dá para chegar a mil, vamos embora, vamos dar esse gás final aí dos likes, e inscritos, estamos com, deixa eu ver aqui, 58.560, vamos embora, mais 10 aí, 570 a gente fecha, beleza? Grande abraço aí para todo mundo, uma boa noite, vamos ver agora a Libertadores.